Hoje a gente começa falando que foi encaminhado para a cadeia de Catanduva o suspeito de envolvimento na morte de três pessoas da mesma família no fim do ano passado em Votuporanga. A polícia agora investiga a participação de outras pessoas nesse crime. O suspeito de 23 anos foi preso em Valentim Gentil por policiais da DIG de Votuporanga. Segundo a polícia, ele tem passagens por tráfico de drogas. Há evidências nesse favor dele, ainda muitas circunstâncias a serem apuradas e inclusive a possibilidade de coautoria. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a vítima que foi morta junto com a esposa e a filha teria saído de Olímpia e ido até o Canavial em Votuporanga para fazer entrega de drogas. Sabemos que tem a ligação com o tráfico, mas a motivação de fato, se ele estava devendo drogas, disputa por território ou se ele passou a perna, assim dizendo, e algum outro comparsa, nós não sabemos. A real motivação nós não sabemos ainda, não foi esclarecido ainda. Depois do registro de desaparecimento, várias buscas policiais foram realizadas. As vítimas foram localizadas na zona rural de Votuporanga no dia 1º de janeiro. Segundo a polícia, a família foi morta no dia 28 de dezembro. O corpo de Anderson Marinho, de 35 anos, foi encontrado do lado de fora do veículo com sete disparos. Já o corpo de Mirelle Tofaletti, de 32 anos, foi alvejado com 13 tiros. E a filha do casal, Isabelle, de 15 anos, foi morta com quatro disparos. A polícia agora trabalha para identificar outras pessoas que possam ter participado do crime. Nós dependemos de provas técnicas e dependemos de provas técnicas e de investigação. Por isso nós colocamos toda a disposição do doutor Tiago. O que for necessário para que ele esclareça tudo o que for relacionado a esse triste evento. Acredito é o nosso trabalho que os outros autores serão identificados. Agora, quanto ao prazo de conclusão, infelizmente não depende, conforme já expliquei, somente da gente. Então, tem laudos periciais, tem respostas de requisições que nós fazemos para empresas. Essa investigação ainda vai durar por mais algum tempo e a gente, claro, segue acompanhando.